O discurso negacionista do presidente Jair Bolsonaro em relação à gravidade do coronavírus e as falas dele contra o isolamento social podem ter contribuído para agravar a crise de saúde, principalmente entre seus eleitores. É o que concluiu um estudo feito por pesquisadores brasileiros, que mostrou que em praticamente todas as ocasiões em que o presidente minimizou a pandemia, o distanciamento diminuiu e mais pessoas morreram proporcionalmente nas cidades onde Bolsonaro recebeu mais votos em 2018. Incentivada pelo presidente Jair Bolsonaro por meio de uma videochamada, esta carreata realizada no final de março em Manaus pediu o fim do distanciamento social. Naquele momento, a cidade tinha apenas 74 casos do novo coronavírus confirmados. A baixa adesão ao isolamento ajudou a agravar a pandemia na capital amazonense. O número de casos e de mortes explodiu. A cidade viveu um colapso funerário e no sistema público de saúde. Os discursos do presidente Jair Bolsonaro minimizando a pandemia podem ter colaborado para o aumento de casos e mortes em Manaus e em outras cidades brasileiras, onde Bolsonaro recebeu mais votos nas eleições de 2018. É o que revela um estudo que relacionou as falas do presidente com a queda da taxa de isolamento no país. Em algum momento, as autoridades do Ministério da Saúde tinham uma abordagem diferente e acabaram sendo demitidos por isso. Isso estimula a redução do isolamento. Ao estimular a redução do isolamento, aumenta o número de casos de pessoas contaminadas e, com consequência, aumenta o número de pessoas que falecem pela Covid-19. Pelo levantamento, nos primeiros dias de março, o distanciamento social vinha subindo, até que no dia 6... Ainda que o problema possa se agravar, não há motivo para pânico. Imediatamente, o isolamento passou a cair. Quando ensaiava a se recuperar, veio outra fala no dia 10. Temos um momento, uma crise, uma pequena crise, né? O mundo me entendia muito mais de fantasia, a questão do coronavírus, que não é isso tudo que a grande mídia propala. A taxa virou novamente, mas aí engatou uma autoexpressiva, que acabou interrompida por mais uma declaração. Depois da facada, não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar, não. Tá ok? O isolamento nunca mais voltou a esse nível e cedeu ainda mais cinco dias depois. Outros vírus mataram muito mais do que esse. Não teve essa comoção toda. Vem um ciclo de quedas e de recuperações até 10 de abril, quando houve nova manifestação. Eu tenho o direito de ir e vir. Ninguém vai tolher minha liberdade de ir e vir. Ninguém. A taxa de isolamento foi, outra vez, ladeira abaixo. Quando você tem lideranças que negam a ciência, a chance de você ter um resultado catastrófico é muito grande. Se a gente tiver que apostar na política ou na ciência, é muito provável que as respostas políticas produzam mais catástrofes do que as respostas científicas. É o que percebe esta professora que mora em Varginha, no sul de Minas Gerais, cidade onde Bolsonaro teve mais de 70% dos votos há quase dois anos. Eu tenho observado que tem pessoas que não usam, não utilizam as regras, que ridicularizam as pessoas que estão usando máscara. Muitas pessoas até estão levando na brincadeira, fazendo festas noturnas, brincando até com cavalos aqui na rua, na minha rua mesmo estão fazendo isso. Os jovens, principalmente os jovens, estão fazendo muitas noitadas.